Olá pessoal, me chamo Débora, faço parte do Ministério de Intercessão da Igreja Batista em Cristo e hoje eu encontro aqui no Centro de Treinamento da MAIS, em Colombo, Paraná. Creio que todo missionário é intercessor e muitos de nós não poderemos alcançar os campos missionários somente com os nossos pés, mas também com os nossos joelhos. A missão nos foi dada, a ordem nos foi dada, cabe a nós obedecer. Venha fazer parte você também dessa missão de interceder. Beijos e até mais.